Oi, oi, gente! Tudo bom? Espero que sim! Hoje é o meu primeiro vídeo, mega dog para vocês, que é... O aniversário da minha bebê reborn! Eita! Hoje quem tá fazendo 4 anos é... Sossô, olha o lookzinho dela. Ela é o meu primeiro bebê reborn, o vídeo dela dar a chegada, tipo, vai tá aqui em cima nos cards, ó. E a da fecha dela de 2 anos também vai tá aqui em cima nos cards, ó. É até que você saia de tutu com esse bodezinho de unicórnio... Então vocês já sabem, né? De que que é o tema da festa. O unicórnio. Então, vindo pra cá, a gente tem papel, potinho pra pôr pipoca, copinho, aí sacolinhas, aqui pra pôr salgadinho. Pra que a gente vai pôr mini pizza, essas coisas. É, o meu unicórnio. Aqui temos a mesa do bolo, aqui temos esse unicórnio gigante, sacolinha, aqui que tem coisa dentro, brigadeiro, marshmallows, soro de valsa... Olá, o seu aniversariante. A área do chico dela vai tá aqui na tela, que é diário.das.irmãs.reborn. Chegando nas minhas também, rebone. Ó, aqui tem esse bolo de óleo com ela, entre aspas, no unicórnio dela. Aqui tem o tunicórnio e essas coisas. Ela perdeu sapato. E aqui a irmãzinha dela, gente. Olha. Babi, que também está de tutu. Sendo que ela está com um... Segura a lezinha atrás, filho, pra ela não cair. Com um bolo de mini... Você caiu. De mini sereia. Sou uma mini sereia com o bichinho dela e o tutuzinho aqui dela. E a única bolo que chegou foi Maria Laura Morim Manhães, que está com a sua bebê rebone. Helena, a melhor amiga de Sofia. E o cabelo dela está todo beniciado. Porque ela estava dormindo, né? Porque estava dormindo na cama. Olha, meninas e as amigas. Vai chegar mais, hein? Daqui a pouco a gente mostra mais pra vocês. Ah, e tem aqui também o feliz aniversário. E o unicornio também. Então, acompanha aqui o vídeo. Também segue as meninas lá no Instagram delas. Que eu vou postar várias coisas. Ela já chegou. Ela é madrinha de mim. Batismo desse bebê aqui. E essa daqui é... Que chique! Chegou a madrinha! Essa daqui é a priminha dela. Que a gente vai tirar foto e vai postar lá no feed. Então, eu também vou tirar foto... Bugou tudo! Ela também vai tirar foto com a madrinha. É isso. E ela é minha prima. Então, tudo madrinha aqui. Tudo prima. Essa madrinha dela. Toda! Alice Gasal, a gigante da família. Alice Gasal? É. E a Gabriela, que é a caçula. Porque ela é mais... Pegar no colo, ó. E as bebês? Mostra também. Toda aqui. Aqui é Bianca. De Gasal. Que é pesadinha. E aqui é a Biazadinha. Elisa, de Gabi. E Bianca, de Gasal. Cadê Bianca? Olha essa faixa. Mostra. Ó, Bianca, gente. Bianca. Pesada. É pesadão, pesadão. Pode chegar aqui, hein, Duda. Carol e... Marianinha. Olha, a gente vai mostrando tudo, tá, gente? Cristal não entendendo nada. Cristal isolado ali, ó. Querendo entrar, tadinha. Vou abrir pra você, Cristal. Abre essa coisa pra ela. Depois vamos mostrar os presentes. Abre o brasil, aqui. Abre. Essa é a mulher que é sua. Vem pra festa, Cristal. O que está rolando? No momento da festa, o que está rolando? Slime. O cantinho de slime da Duda ali, ó. Casal. Pra quem não assistiu o vídeo ainda, já tá rolando. Ela já fez o vídeo, vai ficar aqui em cima. Cáss. Cáss. Mostrando minhas slimes e o cantinho das minhas slimes. Olha o que aconteceu. Caraca, velho. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Essa daqui tá muito boa. Esse é o que eu vou fazer. Ai, meu cabelo. Meu cabelo. Ela tá muito boa. Olha as roupas, hein? Olha as roupas. É a minha roupa. Eu tenho uma boca que quando eu falo... Aí teve um momento de nostalgia também. Olha lá, gente. Olha lá. Eu quero colocar o vídeo aniversário de dois anos de Sossô, olha. Nossa, eu não me dava disso, eu fiquei à direita. Eu não me aberto. A vozinha de Duda, olha Duda. Que fofa, Duda. Não. Duda, você tinha alguém da carinha de vermelho, Duda. Olha o tempo que tinha passado arrumado. Momento pipoca. Ó, todo mundo comendo pipoca. Olha pra cá, Amalá. Nossa, você gostou de ir pra mim? Tá lindo. Tá lindo. Tá lindo. Assistindo o vídeo de Sossô, do... De dois aninhos. De dois aninhos. As filhinhas fazem o quê? Observem. Eles vão ficar olhando diretamente pra televisão. Verdade. Valentina é a menor. Todos assistindo o Duda no YouTube. Ai, filha da menininha. Olha, eu sei daqui, Duda. Tá fofinho? Eu acho que eu não sei igual. Quem é o Duda? Ai, filha da menininha. Não, não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, 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 não. A pequenininha não tá aparecendo, não, gente. É a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. A primeira, a segunda. E as mamães, ó, atrás todos babando. Agora, olha a ordem da mãe de criança. Gasal, Malá, eu, Maria Clara e Gabi. Eu sou a primeira. Gasal, Malá, Duda, Maria Clara e Gabizinho. E bem de cristal. E olha a foto, gente, olha. As bonequinhas, pessoas que acabam de tirar foto. Bem genásticas. Agora vão tirar foto o quê? Só das bonecas? Então vai ser quebrava, Vi. É, só das bonecas. Só das bonecas. Calma, Alê. Ontem eu quase saí no filminho, ó. Estou ainda assistindo o filminho. Eu poderia ter morrido. Gente, ela chegou agora. Ó, menina, assistiu o pau. Oi, gente. A Trasilda, a Marianinha. A Baby dela. A Baby, qual o nome da Baby? Mela, olha que tá vermelha. Seja bem-vinda, Mari. Obrigada. Parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Viva, Sônia! É Big, é Big, é Big, é Big, é Big. Ah, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Rá, ti, bum, Sônia, Sônia. Com quem será, com quem será, com quem será, com quem será, que Sônia vai casar? Vai depender, vai depender, vai depender, vai depender, se Sônia vai querer. E aí, só pra velha, Sônia! Viva! Tô sofrendo a vela. Olha lá. Olha. É a vela, não o bolo. Aê! Viva, Sônia! Aê! Aê, Sônia! Quem é esse, João Vitor? Você vai me falar tudo hoje. A Tinda se aumenta, ó. Tio, meu Deus. Momento de cortar o bolo. Olha o desastre. Devagar, devagar. Maria Eduarda. Maria Eduarda. Aê, lindo. Que linda! Super plena! Né? Meu pedaço! Sossô vai dar pra quem? Pra mamãe? Não é pra mamãe? Coitada da mãe! É pra vovó? Fabi! Que linda! Que linda! Que linda! Muito plena! Muito plena! Sofia, coitada! Não entendendo nada! Deixa eu cortar o resto! Você vai desmoronar o bolo! Sofia, tá devagar! Eu não quero que o pedaço seja pra ela! O segundo pedaço vai pá! Não segura ele pelo pescoço! Vai pá! Vai pá! Vai pá! Mamãe! Vai quebrar! Dindinha macar! Ei! Dindinha macar! O pedaço vai! O desempelado! Deixa o pesar! É o digital! Dindinha gassal! Dindinha gassal! Esse ponto muito guloso! Pá Dindinha gassal pela azul! E o quarto é pra que? Pra mãe. Não, o dela é a de Davi, ué. Cadê o meu? Deve ser algum slime. O quarto é pra te amalhar. No caso é lenda. Posso pegar um doce agora? Gente, olha a Valentina. Pode pegar um doce? Pode. Agora eu vou pegar o... Vamos lá no bolo. Então a gente vai casar. Você recabou do bolo. Ai, chata. Criar do bolo, criança. Ai, desde que eu peço. Ai, peguei no meu ovo. Ai, peguei no meu slime. Obrigada. Eu peguei. Olha o presente que a Gabi me deu. Que eu vou dar pra Vitória. Porque a Vitória vai... Então, você tá ansiosa? Vinha pegar um pouquinho, ó. Só a Vitória. Meu Deus! Meu Deus, gente! Eu tô amando os presentes. Ai, que bonitinho! Ai, que bonitinho! Ai, também com cabide. Mãe, eu amei. Ai, eu posso te colocar hoje. Oi, mãe. Oi, tia, tudo vai ser de Vitória. Ganho com faixinha. Ai, que fofo! Olha as faixinhas. Eu dei essezinho. Todos vão ser pra Vitória, né? Sim. Eu dei essezinho, gente. Tia, tia Barbie, todos vão ser com a Vitória. Olha, eu dei um tinho. Nenhum tinho. Nenhum tinho. Da minha aniversidade de Vitória, Sofia que tem que ganhar os presentes. É, é verdade. É de enxovar pra minha filha. Tadinha, a dúvida é outra. Não, mas um... Eu vou dividir. Não, presta atenção. Eu dei essas duas faixinhas, então. Essa daqui vai ser de Vitória e outra é de Sofia. É. Tá. Sofia não, eu boto aqui a grana. Eu boto aqui a grana. Sofia ganhou... Tia, Sofia ganhou um presente. Não, eu vou dividir. Eu vou dividir. Eu vou dividir. É, dividir. Eu amei os presentes. Vai dividir. Obrigada! Deixar suas roupas pra ela. Que foram mensagens dela. É. E quando o outro tiver perto, ela chegar, faz um chá de bebê da outra. É, e vai fazer enxovar. Olha que babalor também, mãezinha. Babi, babalor. Babi também quer peseite. Que peseite? Também quer peseite. Pelo certo. Tá lefeito. A festa já terminou e pra fechar, as minhas amigas viram na minha cancada, aquela da festa do pijama, que eu vou botar aqui em cima nos cards, e foi muito legal a festa, espero que vocês tenham gostado do vídeo, então se você gostou, põe o dedo no like, se inscreve no canal, caso você não está inscrito, me siga nas minhas redes sociais, pra não perder nenhuma informação da minha vida, essas coisas assim, Então, super beijão, tchau, tchau, até o próximo vídeo